Às vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer aprender a tal resultado. A gente não quer fazer o que tem que ser feito para gerar um resultado. E não tem jeito. Por quê? A curva de vocês e de mim, geralmente, de aprendizagem, é assim, ó. Vocês estão no nível X, estão em movimento, assistem para baixo, e aí vocês param no teto, não conseguem, trabalham, trabalham, trabalham e não conseguem superar aquele teto. E aí vocês têm que fazer alguma coisa diferente. E aí, só que o problema é que, geralmente, a coisa que vocês querem é fazer isso aqui, ó. Até o próximo nível. Mas a vida não é assim. A vida é como? É assim, ó. Você vem aqui. E faz. Gente, bicicleta é a mesma coisa. Eu ensinei meu filho, recentemente, a andar de bicicleta. E é o seguinte, aqui, ali, era a locomoção dele. Ele andava. A gente começou a andar de bicicleta e tal. Aí ele falou assim, Papai, não quero andar de bicicleta, não, quero andar. Vamos andar. Por quê? Ele andava mais rápido do que ele andava de bicicleta. E a bunda dele doía na bicicleta. E ele caía. Não era confortável. E aí eu insisti, vamos lá mais um pouquinho, no outro dia a gente vai mais. Ele ainda não tem como desistir de andar de bicicleta. Um bom pai vai insistir. E aí ele vai lá, aprendendo a andar de bicicleta. Chegou uma hora que ele andou de bicicleta. Ele aprendeu. Virou a chave. E agora é o seguinte, uma vez que ele faz aquilo, ele nunca desve, ele nunca desaprende. Agora me diz uma coisa, ele anda mais rápido agora? Sim. Ele se desloca muito mais rápido de bicicleta do que a pé. Isso aqui é o que nós, seres humanos, não queremos. Por quê? Porque o nosso cérebro não é feito pra gente crescer. É feito pra gente sobreviver. Aqui, ó. Ele tá naturalmente preparado pra gente sobreviver. Sobreviver. Ele não pensa daqui a 10 anos. Ele pensa agora. E o cérebro de sobrevivência do Noah falava, meu, isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso. Vamos fazer, vamos desistir, vamos andar, vamos andar, vamos andar. Então alguns de vocês vão sair daqui e continuar andando. Porque não querem passar por esse período de aprendizagem. E tá tudo bem. Alguns de vocês vão decidir aprender. Fácil não será. Pra andar de uma maneira mais rápida.